Bom dia! Viva o futebol! Há dois campos em que a tolerância deveria ser natural. Um deles é o futebol. O futebol desperta nossas emoções e quase todos nós torcemos por um time. Nosso time não é melhor, embora possamos ter certeza disso, nem pior que os outros. Embora digam que sim, trata-se de uma questão de coração desde a infância. Os jogadores saem para brilhar em outras agremiações, mas nós não os acompanhamos, porque permanecemos fiéis ao nosso clube. Nosso time ganha e perde. Quando torcemos por ele no estádio ou no sofá, nós vibramos, nós choramos, nós aplaudimos, nós lamentamos. É do jogo! No entanto, muitos ao torcerem, xingam os jogadores ou os torcedores do outro time. Alguns atacam a honra dos juízes como se fossem os responsáveis por uma derrota. Outros fazem da admiração por seu clube o espaço para mostrarem o que tem de pior, como chulisses, ódios e preconceitos e até mesmo pancadarias, bombas e tiros. Todos devemos colocar o futebol no seu lugar. Futebol é um jogo que praticamos ou vemos. Futebol é diversão para deixar a vida mais prazerosa. Futebol é economia pelo dinheiro que os torcedores lhe aportam. Futebol é campo para alegria e tolerância. Nunca, nunca para discriminações e ataques, violências e brigas. Também no futebol devemos seguir esse conselho do provérbio 12, 20, parte B. Os que aconselham a paz têm alegria. Eu sou Israel Belo de Azevedo e deixo com você aqui mais uma vez o meu bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo e deixo com você aqui mais uma vez! Eu sou Israel Belo de Azevedo e deixo com você aqui mais um jogo no meu lado!